Hoje é o dia dos namorados, mas o Walter tá muito tímido. Tom, você precisa ajudá-lo. Tom, você precisa ajudar. Não se preocupe, Walter. O Tom tem algo pra você. O Elixir do Amor. Muito bem, Tom. Legal, tá dando certo. Mas eles deveriam se apaixonar. Oh, não. Impossível. E se a gente espirrar neles de novo, hein? Ei! Aí! Tá funcionando! Ah não! A Janis e o Walter se apaixonaram por você, Tom! Ah não 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 não! Ah! 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 Uh... Uh... Ah... Ah... Ah! 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 Elixir reverso? Eu espero que dê certo! Funcionou! Feliz dia dos namorados! Olá, Tom! Jerry, por que você não está correndo? Você não consegue saltar os obstáculos e quer algo especial que lhe dê superpoderes? Você veio ao lugar certo! 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 Jerry, você está pronto? Vai! É isso aí, Jerry! Sim! Você consegue! Isso! Você conseguiu! Parabéns, Jerry! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Nossa! Nossa! Essa foi por pouco! Cuidado! É isso aí! 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 Eu sei que você está atordoado! Mas você vai ficar bem! Tom! 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 Essa é uma pistola que atira a geleia O Tom vai disparar a geleia no chão E você precisa pular nela Ok, Jerry Pronto? Só mais um salto Ufa, deu certo Eu acho que o Jerry gostou da sua pistola de geleia Haha, Jerry Nós trocamos a geleia por água Feliz dia da mentira, Jerry